Nós tivemos mais uma disciplina do curso de pós-graduação em gestão da cultura maranhense. A disciplina foi ministrada pela mestra e doutora Keile Monteiro. Ela, no passado, exágio exatamente no século passado, ela passou aqui pelo programa Maranhão TV fazendo um estágio do seu curso de jornalismo na Universidade Federal do Maranhão. E foi uma brilhante repórter que integrou o elenco do programa Maranhão TV. Várias reportagens que foram feitas por ela, foram editadas por ela e foram apresentadas por ela. E, anos depois, eu encontrei a professora Keile, já totalmente formada e graduada, ministrando uma disciplina também na faculdade Uniceuma. E lá ela foi coordenadora do primeiro curso de jornalismo da Uniceuma. E, mais uma vez, nos reencontramos com a professora Keile Monteiro. E agora, ao frequentar o curso de pós-graduação em gestão da cultura maranhense, volto a ter em sala de aula a professora Keile Monteiro. E eu presentei para ela, em virtude da passagem do seu aniversário, na semana próxima passada, com as nossas três obras literárias e culturais que escrevemos, obras essas que estão voltadas a produções na área da cultura maranhense. E ela aproveitou para relembrar essa passagem importante que ela teve aqui no programa Maranhão TV. Vale a pena você conferir. O Espírito Santo de Deus, ele tem me presenteado esses dias do meu aniversário. Fiz 53 anos, fui a primeira repórter esportiva do sexo feminino no Maranhão TV, há alguns anos atrás, né? Bastante tempo, a gente não pensava se reencontrar. E é uma honra para mim receber das mãos do ícone da comunicação maranhense, José Raimundo Rodrigues, meu pai comunicacional. A gente tem pai biológico, a gente tem pai intelectual, a gente tem pai espiritual. E Zé foi meu pai das comunicações. Era um sonho fazer comunicação. Minha mãe queria que eu fizesse direito e desde o início. Minha madrinha também, que pagava a escola, a tia Maria José do Colégio Batista. É, deu uma grande advogada, mas ganhou uma excelente neta. E ele já veio me reencontrando nesse caminho, nos percalços da vida. E ele me reencontra no Uniceuva e começa a me chamar de amada mestre. E eu que era só a repórter do Maranhão TV, correndo para lá e para cá e fazendo discursos muito bacana, com dificuldade, sem celular. E hoje tudo nos aproxima. E quem nos aproxima mais é o regente da vida, do tempo, das coisas, das produções. Zé tem cumprido a sua missão honrosamente e a gente não poderia deixar de receber e aplaudir tudo que ele tem feito pela cultura do Estado. Muito obrigada pelo que você semeou na minha vida, Zé. E eu ser sua amada mestre hoje e vai ficar para sempre. Me dê um abraço. Obrigado.